Você passou da conta e me tirou do sério Você fez tudo errado e acabou o mistério Hoje eu tirei a prova, hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi a minha vida e a sua Não dá mais, não valeu Dessa vez você me perder Deixa a mala planta, arruma sua roupa Pode ir embora que eu ando junto Estou falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar Deixa a mala pronta É isso aí, mulher malada Tem que mandar ela arrumar as malas Não dá mais, não valeu Dessa vez você me perder Deixa a mala planta, arruma sua roupa Pode ir embora que eu arranjo outra Estou falando sério Estou falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar Deixa a mala pronta Eita amor